Paraíso encantado de sol e calor Maravilha de cenário Deus abençoou Fascinante é imenso e dão do teu mar Cores e sabores, magia no ar Fonte de encantos e belezas Arte, cultura e tradição Vem ver, clima de alegria pra você viver Sonho, fantasia, muita diversão Santa Catarina no seu coração Vem ver, clima de alegria pra você viver Sonho, fantasia, muita diversão Santa Catarina no seu coração Vem ver